Vai! Para! Se você quiser ver isso, fica até o final do vídeo! Sai não! Não! Saudações nerds! Beleza? Meu nome é Patrick Magalhães! E eu sou o Paulo! Depois de muito tempo trazendo um novo vídeo pra vocês! Voltamos! Então ó... Ah, eu tava com saudades! Pra felicidade de alguns e pra... Para felicidade de alguns e desespero de outros, puxa a vinheta! E no vídeo de hoje a gente vai fazer um quiz muito top! Os Vingadores! A gente vai responder 5 perguntas cada vez, começando com o Paulo que vai responder! Então vamos lá! E quem errar a pergunta, o outro leva o ponto! Então é tipo um... Vamos fazer assim ó... Quem perder toma um... Chinelado! Coeda! Lamaiana ainda... Chinelado ó... Na bunda! Quarenta e três, quarenta e quatro! Ó o camãezinho! Ó o camãezinho da vaiana! Chinelada na bunda! Vai ó! Hum! Deixa eu ver... Ó! Pelo que os Vingadores se juntaram pela primeira vez? Número um! Resgatar o Gavião Arqueiro! Número dois! Deter Ultron! Número três! Deter Loki! Número quatro! Salvar o Capitão América! E número cinco! Impedir o Hulk destruir a cidade! 1 cesta! Tenta! A primeira vez! A primeira vez! Primeira vez! Primeira vez! Primeira vez! Primeira vez! Primeira vez! Foi pra... Não foi pra deitar o Ultron. Porque o Ultron foi o 2. Tem certeza? Mas o Vingadores 1 aquele bagulho lá do... Qual que é a alternativa mesmo? Número 1 Acho que foi Detero Lotto por causa do Triceratops Tá certo O primeiro filme de qual o Vingador deu início aos Vingadores? Thor, Hulk, Capitão América ou Homem de Ferro? Homem de Ferro Isso aí? Você errou, Capitão América, o primeiro Vingador Ah! Um ponto, dois pontos pra mim Pra mim, porque tipo, o primeiro filme O primeiro filme dos Vingadores, dos super-heróis Foi em 2008 com o Homem de Ferro Não, mas o que deu início aos Vingadores Você não especificou isso Lógico, eu falei, foi o que deu início aos Vingadores, tava lá na pergunta Qual o nome da primeira armadura do Homem de Ferro? Mark I, Lata Velha, Armor One ou Tony Enlatado? Puta, não é Tony Enlatado, que é um nome muito bosta Ai, ai eu tenho um problema É... Mark I Filha da puta Como o personagem de Steve Rogers se tornou Capitão América? Que? Como o personagem de Steve Rogers se tornou Capitão América? Muito fácil, cara Através da fonte da juventude Treinando com o soro do super-soldado ou através do seu escudo? Nossa, mano, lógico que é com o soro do super-soldado, véi Eu li de relance, eu só vi Thor Qual que é o nome do martelo do Thor? Millionaire É da puta É o primeiro Raio da saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar É o Millionaire Como é bom? Como é bom? Qual o verdadeiro nome da personagem de Viúva Negra no filme? Ah, não, véi Natasha 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 Romanoff ou Natasha John Hanson? Véi Eita porra do caralho, agora fodeu Natasha, mano Natasha Você sabe? Não Romanoff Romanoff Mas eu falei Mas eu acertei Então você acertou porque eu fui Natasha Viúva Negra ficou responsável por convencer qual personagem a participar da Primeira Guerra dos Vingadores? Steve Rogers Tony Stark Bruce Banner Eu Mas ela não me convenceu Como assim ela? Ela não me convenceu Não, mas como é que é a pergunta? Como é que é a pergunta? A Viúva Negra ficou responsável por convencer qual personagem a participar da Primeira Guerra dos Vingadores? O... não foi... o Bruce Banner não foi porque ela ficou assim, não Caralho, véi Não sei, pensa Pensa com a sua cabeça É difícil, mano Não dá pra lembrar, pô, 2012 Não foi 2012, não foi? Não Você Ah, eu vou chutar, foi o Bruce Banner Bruce Banner A resposta certa No chute Qual a principal arma de Clint Barton? Seu arco Arco e flecha Eu acertei Muito fácil, véi Olha o tamanho da pergunta que veio pra mim, véi Você não sabe porque você não leu Mas eu vi Capitão América, né? É Em Capitão América Guerra Civil, Steve Rogers, Steve Rogers e Tony Stark se enfrentaram, cada um liderando uma equipe Qual foi a equipe liderada pelo Capitão América? Ai, caraca, véi Tem opção, eu vi que tem opção aí, eu não sei, não leva o que for Viúva Negra, Falcão, Máquina de Combate, Homem-Formiga e Gavião Arqueiro Essa daqui é muito fácil Essa não é Falcão, Soldado Invernal, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro e Feiticeia Star Soldado Invernal, Homem-Formiga, Pantera Negra, Gavião Arqueiro e Viúva Negra Sem direito a... repetição Porra Homem-Aranha eu sei que é do time do... 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 Legal que eu nem falei Homem-Aranha Eu acho que é... quantas opções tem? Tem três? Acho que é a segunda opção que você falou, terminou Qual é a equipe... qual é a equipe liderada por Stark? Feiticeia Scarlet, Máquina de Combate, Homem-Formiga, Pantera Negra e Visão Pantera Negra, Homem-Aranha, Máquina de Combate, Viúva Negra, Cidade Invernal Viúva Negra, Máquina de Combate, Pantera Negra, Visão e Homem-Aranha Última A última? Você acertou, calculou 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 Final Vem, eu posso fazer isso todo dia Então, ele errou uma, eu não errei nenhuma Pô, ele perdeu e eu venho Vai, devagar, com carinho Com carinho? Se não eu errei Com carinho, se não eu errei Ai meu Deus Para, parou, parou Vai, pá Se você quiser ver isso, fica até o final do vídeo Sai não Eu vou botar assim ó Dá Você merece uma também Não, eu ganhei, eu acertei todas, cara Ah, você saiu tudo fácil A minha saiu fudida Não, mas aquela do Tony Stark Fácil demais Não, a Mark I lá não foi, cara Mano, pelo nome, velho Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe, deixa o seu like Adição dos favoritos E é nóis, valeu, falou e vai gero E é nóis, valeu, falou e vai gero